O assunto aqui falando das mães também, eu atendo muita pessoa, eu não sou pastor, é muita gente que... WhatsApp, né? É uma curiosidade que eu não sabia. Não, é sério, é muita gente, muita gente. Óbvio que ele atende pessoas, eu não sabia. Muita gente, muita. E muitas mães, elas ficam desesperadas. Esdra, fala com meu filho, usa droga, não sei o quê. E eu vejo assim, tipo, eu queria saber do senhor, pastor, tipo, o que uma mãe pode fazer, né, pra... Sabe, sei lá, eu tenho um filho viciado, o que uma mãe deve fazer? Gente, não sei se vocês sabem, eu acho que não, porque eu não falei. Minha mãe me colocou pra fora de casa. Quando eu tinha 15 anos. Por qual motivo? Minha mãe sempre me ensinou o caminho certo, coerente. Não julguem minha mãe, eu sei que é meio assim. Encontrei ela recentemente. Então eu falei, mamãe, mamãe, a gente brinca com isso hoje, porque tudo deu certo. E vou te falar uma coisa, foi a melhor coisa que minha mãe fez me colocar pra fora de casa. Porque minha mãe, eu cheguei, o que aconteceu? Eu falo, mãe, tô indo pra igreja. Mentira, tava indo pichar a parede com uns perversos, vamos dizer assim. Pichando um monte de parede, já tinha começado a me envolver com coisa errada, tal. Ia entrar em mercadinho, aqueles pequenos roubos, né? Já comecei a me envolver com... Americanas faliu por causa disso. Os pequenos roubos do Lehmann. Inclusive, acho que foram uns 10 chocolates. Eu vou devolver, prometo. Nesse tempo aí. E aí, minha mãe me... Mãe tem um feeling da coisa, né, cara? Não sei de você, mas a mãe tem um feeling, né? Minha mãe falou, meu filho tá mentindo. Pensa na cena. E ela foi onde eu estava. Centro de Jundiaí. Pichando um negócio. A hora que eu guardo o spray, corro pra virar a esquina, quem que eu dou de frente? Eu ia falar polícia, mas é sua mãe. Porque eu tava correndo da polícia. Estava correndo da polícia. Encontrei minha mãe. Minha mãe me pegou. Me levou pela orelha. Até em casa. Falei assim, aqui em casa a coisa não é bagunçada. Assim, não. Você vai morar com o seu pai. Já liguei pra ele, fez as malas e me colocou pra fora. Fiquei 11 meses fora de casa. Não cheguei a usar droga. Nunca, graças a Deus. Quase. Foi por pouquíssimo. Mas já tava bem encaminhado pra isso. Fiquei 11 meses fora. Vi que tinha feito a pior borrada na minha vida. Porque viver com meu pai era viver na liberdade. Com 15 anos, meu pai me dava duas, três camisinhas na mão e falava assim, só não me traz filho. Então, assim, eu fazia o que queria. Só que é engraçado. Fazia o que queria e não tinha nenhuma felicidade. A gente fica meio vazio, né? Eu respeito a decisão de cada um, mas eu não tenho uma pessoa até hoje que eu tenha atendido assim, que viva na ilusão, que possa bater no peito e dizer que realmente é feliz. Mas eu respeito a decisão de cada pessoa, como ela quer viver. E aí, voltei pra casa depois de 11 meses. Minha mãe, meio relutante, me deu uma chance. Ainda falou assim, se fez de difícil. Falei, vou te dar uma chance. Pode voltar. Eu acho que eu dei esse exemplo respondendo a sua pergunta. Aos olhos de muitos, poderia falar assim, pô, que mãe malvada. É, né? Pô, põe o filho pra fora. Pra mim, isso foi ótimo. Porque eu percebi o quão valiosa era a mamãe. É, mas aí vai da cabeça da pessoa, né? Tem muita gente que se colocar o filho pra casa, o filho no dia seguinte tá preso. É nesse ponto que eu ia chegar. Tá na corda bamba. Exatamente. Olho a prende. Pra mim, deu certo, por exemplo. Em outros casos, não dá. Hoje, se eu fosse dar uma recomendação, o que você deve fazer? Meu, traz pra perto. Ah, mas não quer. Traz pra perto. Eu vou ser pai o ano que vem, se tudo der certo. Parabéns. Parabéns, pô. Muito obrigado pelo parabéns antecipado. Mas antecipado, ainda não tá nem no make. Não tá nem no vídeo. É uma projeção. Ano que vem tá longe, cara. E assim, cara, eu me coloco... É como eu falei, eu me coloco nessa posição. Hoje, eu oriento pessoas sobre tudo, inclusive mães e pais. Só que eu penso o seguinte também. Eu preciso ter experiências. Uma coisa é você falar de uma teoria que você aprendeu. Outra coisa é você viver e falar com autonomia, né? Eu acho que a gente tem que viver certas coisas. Eu vivi certas coisas na minha vida que hoje eu tenho autonomia pra transmitir. Viver certas coisas não é usar droga pra falar, tá? Pelo amor de Deus. Por favor. É, explica aí. Não precisa experimentar. Não tem que ser aquele outro. Nossa, eu vou fumar crack pra ver se é ruim mesmo. O outro falou pra mim. Pastor, eu vou na balada pra me testar. Você já imagina o que aconteceu com o camarada, né? Não, ele falou. Foi positivo. Ele falou. Vou vir no domingo e vou falar pra ti que não fiz nada. Tô esperando ele voltar pra igreja até agora. Puta. Vocês acreditam? Pelo menos a promessa dele, ele... Não, é incrível. Cara, cada casa que vocês não têm ideia. Inclusive, eu tô orando por ti, viu? Vê se volta logo. Então, você acha que tem que deixar perto? Eu acho que deve... Hoje, recomendação, traz pra perto. Tem que ser firme. Você não pode acolher de uma maneira que você mostre que está de acordo. Você tem que ser firme na tua posição, mostrando que aquilo te dá nujo. É, só não pode... Eu vou dar um adendo nessa questão. Os pais, eles só não podem prender a pessoa. Sem dúvida. Porque aí você gera revolta. Sem dúvida. Eu já vi casos assim também, tá? Já visitei jovens algemados na cama. Porra. O cara fixou a cama no piso. E algemou o filho. O cara vai ser preso. Não. Exatamente. O pastor vem orar. Quando eu cheguei lá, vi o cara algemado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Então, assim, é... Fiquei impressionado. Mas eu acho que não é por aí, como você disse, tá? Mas você tem que ser firme na sua posição. A pessoa tem a decisão dela, a escolha dela. Eu acho que ela... Ela que trilha o caminho que ela acha que tem que trilhar. Mas... Eu não colocaria pra fora, não distanciaria a gente. Porque isso é uma sentença quase de morte. E você acha que todas as drogas são crime?